Na última sexta-feira e sábado, moradores de alguns bairros de Teresópolis reclamaram da falta d'água, do desabastecimento, principalmente moradores de comunidades mais altas, como Rosário, Perpétuo, Vila Muqui, Morro dos Pinheiros e Cortavento. De acordo com a CEDAI, em Teresópolis, essa situação aconteceu por conta da interrupção do serviço na captação e distribuição no segundo distrito devido à falta de energia elétrica e que o problema já foi resolvido. Segundo também funcionários da Companhia Estadual de Águas e Esgotos aqui no município, cuja sede fica na Avenida Feliciano Sodré, outros problemas devem ser reclamados nos telefones 3641 1874 e 3641 1879. Outra demanda nessa época do ano é em relação à economia devido à estiagem, devido ao período quando chove menos e, consequentemente, há menos água no Rio Preto, principal fonte de abastecimento da CEDAI aqui no município. Em 2017, a reportagem da Diário TV esteve lá no segundo distrito e mostrou como funciona essa captação e distribuição desse precioso líquido em Teresópolis. O problema da falta d'água vem sendo discutido em todo o país, principalmente no estado de São Paulo. No Rio de Janeiro não se fala em racionamento, mas o governador Luiz Fernando Pesão já pediu economia de água. E em Teresópolis, como está a situação? Reservatórios como esse aqui no bairro do Caleme não são utilizados mais. Hoje, o principal sistema é o do Rio Preto, que abastece 95% da cidade. Fomos até esse local e também à estação de tratamento da CEDAI em três córregos para saber a real situação do município. O principal sistema de abastecimento do município fica em Providência, no segundo distrito, ao lado da Foz do Paquequer. Mas não é do nosso principal rio que vem a água que chega às residências e estabelecimentos comerciais. A captação é feita no curso d'água ao lado, o Rio Preto. A estação desvia parte do líquido para um desarenador, que, como diz o nome, retém as partículas de areia. Nesse ponto, também há agradeamento para evitar que galhos de árvores e outros materiais sejam levados até a elevatória. Em seguida, um conjunto de motobombas empurra a água, em um ritmo de 435 litros por segundo, para a localidade de Três Córregos. E depois da coleta em Providência, a água é bombeada para cá, para a estação de tratamento da CEDAI, que fica em Três Córregos, quilômetro 71 da estrada Rio-Bahia. E é nesse local que acontece uma das principais etapas do processo, o tratamento da água que será distribuída aos teresopolitanos. Conforme você pode observar, a água chega com cor e turbidez bastante alta, depois de decantada já clarifica, vai ser filtrada, faz desinfecção, correção de pH, tem um monitoramento 24 horas para depois poder distribuir. Ela sai daqui para um reservatório no prato de 6 milhões de litros, que opera constantemente cheio, é o principal reservatório da cidade. Nós temos também outro reservatório de 2 milhões de litros no Meldon, que junta a água do sistema Jacarandá e Eta Rio Preto, e abastece de 90% a 95% do município de Teresópolis, hoje, dessa estação aqui. Aqui, duas amostras de água. Primeiro, essa aqui, marrom, que é a água que vem do sistema Rio Preto, em Providência, e é trazida para Três Córregos para receber o tratamento. E depois desse trabalho da SEDAI, que acontece 24 horas por dia, ela fica dessa maneira, que a água, como deve ser, clara, sem cor, sem cheiro, a água que chega nas torneiras e nos chuveiros dos Teresopolitanos. O município conta ainda com mananciais de superfície, como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Jacarandá, Penitentes, Parque Engá e Cascata dos Amores. Porém, eles atendem apenas 5% do município, e em épocas de estiagem, esses bairros podem ser atendidos pelo Rio Preto. Mas são sistemas pequenos, não são sistemas de grande porte que ajudam, mas o que resolve é Rio Preto, hoje, com 95% de abastecimento de toda Teresópolis. Um dos grandes espelhos d'água mantido pela SEDAI, ou do Triunfo, no Caleme, foi desativado em 2011, após toda a situação que envolveu a tragédia. Porém, parte da água daquela nascente ainda é utilizada pela comunidade com a captação direta, sem a utilização do reservatório. Com o grande volume d'água captado no sistema Rio Preto e a possibilidade de deslocamento para grande parte do município, os teresopolitanos não sabem o que é conviver com a falta do bem necessário à vida, mesmo nos períodos de pouca chuva. A interrupção do fornecimento só tem acontecido quando há problemas pontuais na rede, como danos em elevatórias ou encanamentos. Porém, mesmo com a alta capacidade de captação, tratamento e distribuição atualmente, economizar deve ser a palavra-chave sempre. A cada ano, se percebe a diminuição no volume dos cursos d'água, inclusive o preto. No ano passado, o diário mostrou que produtores rurais do segundo distrito passaram por grande dificuldade para irrigar suas lavouras. Eles mostraram a reportagem do jornal Ilhas de Areia no Rio Preto, nunca vistas antes. Aqui a gente depende muito de água, de bom sucesso, vieira, venda nova e não está chovendo naquela região ali. Então, o nosso volume está um pouquinho abaixo do normal. Mas atende a cidade com tranquilidade, não existe o risco de desabastecimento. Mas usar água com consciência é muito bom para não faltar, né? Hoje não falta água nas torneiras de Teresópolis. Porém, é um problema que não está longe de acontecer, principalmente se levando em conta a cada vez maior degradação ambiental e a falta de investimento em diversos setores. Por isso, a economia deve estar sempre em pauta, deve fazer parte das nossas ações no dia a dia. Marcelo Medeiros, da redação do jornal O Diário de Teresópolis, para a Diário TV. O Diário de Teresópolis